Informa ainda que é possível assistir e participar deste seminário por meio do portal E-Democracia da Câmara dos Deputados, cujo endereço é www.edemocracia.leg.br, que está transmitindo este evento em tempo real. Ato contínuo, gostaria de passar a palavra ao professor André Martim, do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, USP, que disporá de até 20 minutos para a sua exposição. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Gostaria de dizer inicialmente que é uma grande honra para mim estar neste plenário e ter a oportunidade de me dirigir à parcela significativa da sociedade nacional que tem nas questões de defesa a sua preocupação. Eu vou procurar fazer uma exposição relativamente breve, tentando me concentrar em ressaltar alguns pontos que me parecem ser os mais interessantes para que a gente possa, em seguida, desencadear um debate. Creio que função principal dos intelectuais trazerem os problemas que muitas vezes são mais difíceis de serem detectados em fóruns que contêm exclusivamente um dos segmentos relacionados à defesa. Os diplomatas, obviamente, têm sua disciplina própria, suas responsabilidades da função e, portanto, de alguma maneira, estão prisioneiros a uma política de Estado definida e, com isso, obviamente, tem um espaço de liberdade um pouco menor do que o intelectual. E quem está na universidade não tem tantos compromissos como os militares, os diplomatas e também, obviamente, os senhores deputados, que precisam também conquistar votos e, consequentemente, têm um problema em relação ao enfrentamento das questões de defesa, porque nós sabemos que não é muito popular defender gastos públicos em orçamento militar. Mas é mais fácil sempre defender gastos em saúde e educação. O que muitas vezes as pessoas não levam em conta é que as Forças Armadas também exercem um papel importante na educação do nosso povo. Finalmente, parece que a sociedade brasileira está chegando a um momento de maturidade onde já é possível se perceber um certo consenso no sentido de entender que os temas da defesa, da diplomacia e do desenvolvimento estão intimamente relacionados. O ministro Celso Amorim já disse isto aqui e, de fato, no Laboratório de Geografia Política da USP, do qual eu faço parte e vários alunos estão aqui presentes, nós temos uma reflexão específica, preocupação notadamente com a geopolítica brasileira e com a tentativa de renovar o pensamento geopolítico brasileiro que parece que ficou estancado nos anos 70 com o pensamento goberiano dominante. De lá para cá, eu entendo que o país vive uma espécie de vazio geoestratégico. Nós tínhamos com clareza uma abordagem goberiana da geoestratégia, da geopolítica brasileira, do planejamento também e, depois disso, a democracia trouxe certamente inovações importantes na abordagem dos temas da segurança. Hoje é possível, como já foi dito aqui, que essas questões sejam mais debatidas pela sociedade. No entanto, o Brasil ainda se ressente de uma série de debilidades e um pouco é sobre elas que eu vou procurar concentrar a minha exposição. Acho que é mais interessante tentar apontar algumas debilidades e os eventuais caminhos para superar. De modo que estratégia, política externa e política industrial devem ser tratados de forma integrada. Hoje, os grandes problemas brasileiros estão interligados ao problema da soberania. O que se costuma comentar na imprensa, como grandes problemas que o Brasil vem enfrentando atualmente, nessa atual quadra do seu desenvolvimento, é, em primeiro lugar, uma expectativa de crescimento econômico que não se realiza plenamente. Então, o PIB cresce, mas cresce menos do que gostaríamos. Então, o PIB pequeno, o crescimento pequeno do PIB é um problema. Reprimarização da pauta de exportações brasileira é outro problema que vem sendo largamente discutido no nosso país. Finalmente, o chamado custo Brasil, os gargalos na nossa infraestrutura, também são outro tema bastante explorado na nossa imprensa econômica. O que normalmente não se faz é relacionar esses problemas com a questão estratégica nacional. De modo que eu aqui começo a colocar como primeira ideia forte a hipótese de que o problema estrutural do nosso país, no que concerne a questão da defesa nacional hoje, diz respeito ao fato de que, na maioria da nossa sociedade, nós estamos convencidos de que as potencialidades brasileiras são maiores do que a realidade do poder, da parcela de poder mundial que o país dispõe. A gente é orgulhoso ao olhar o mapa-mundo, ver como o território brasileiro se destaca, conhecemos as potencialidades nacionais, das riquezas naturais do nosso solo, também das qualidades do nosso povo, miscigenado e tão criativo, com uma juventude vibrante, interessada em melhorar as suas condições de vida, de modo que a gente reconhece, quase consensualmente na nossa sociedade, de que as potencialidades brasileiras ainda não foram suficientemente exploradas. Por outro lado, e aí começa um problema, eu percebo que as aspirações nacionais estão aquém das potencialidades. Quer dizer, as nossas elites ainda não foram capazes de configurar um projeto nacional onde as aspirações de poder estejam relacionadas às nossas potencialidades, sobretudo geopolíticas. menciono este déficit de aspiração quando, por exemplo, se comenta muito frequentemente que o cenário brasileiro, o cenário geoestratégico brasileiro, deve se circunscrever à América do Sul. Isto é uma ideia que vem sendo bastante divulgada. Portanto, as nossas circunstâncias seria a América do Sul e o nosso âmbito ficaria um pouco restrito aí. Ora, é só olharmos a esplanada que temos no Atlântico e o tamanho do país para a gente perceber que a nossa potencialidade enquanto capacidade de projetar um poder mundial é superior a uma eventual liderança regional, subregional sul-americana. Ou mesmo latino-americana. Ou mesmo latino-americana. Mas, aonde queremos chegar? Aonde queremos chegar? Entre o ranking das principais potências mundiais, qual é o lugar que o Brasil quer permanecer? Aonde ele se sente mais à vontade? Lembro que o saudoso deputado Ulisses Guimarães dizia que o Brasil possuía a quarta geografia do mundo. Mas estava longe de ser a quarta potência do mundo. Recordo que quando o regime de 64 chega ao poder e estabelece um projeto de desenvolvimento nacional de longo prazo para retirar o Brasil de uma condição de subdesenvolvimento e este projeto com todos os problemas que nós sabemos que ele continha ele retirou o Brasil da 48ª colocação em termos de PIBs mundiais e quando se encerra o ciclo militar no Brasil em 85 o Brasil estava na 7ª colocação enquanto PIB mundial. depois veio a crise dos anos 80 a paralisia dos anos 90 e o país depois do período Fernando Henrique caiu para a 15ª colocação em termos de PIB. É inegável que houve uma recuperação e agora estamos na 6ª colocação. Mas aonde queremos chegar em termos de PIB? Aonde queremos chegar? É evidente que Estados Unidos e China estão muito à nossa frente não é o caso de os perseguirmos. Mas no que concerne as outras nações as outras potências como Alemanha e Japão bem nesse caso nós temos não apenas populações população superior a desses dois países como ainda por cima nós temos condições históricas muito favoráveis para justamente desenvolvermos o vetor militar coisa que para alemães e japoneses como todo mundo sabe não é tão simples. Ora eis portanto já uma primeira solução para um problema brasileiro ou seja projetar o nosso poder militar para além da nossa posição qual a posição do Brasil em termos de potência militar? Nos orgulhamos de ser o 6º PIB mas em termos de poderio militar onde estamos? Este é um ponto a se pensar ora se eu estou correto e as potencialidades brasileiras são maiores que as aspirações a conclusão é a de que por outro lado as aspirações ainda que tímidas são superiores aos meios que o país dispõe para atingir essas aspirações vejam no caso das aspirações uma delas no que concerna o poder mundial está bem estabelecida o Brasil anseia se tornar uma potência com assento no conselho de segurança da ONU mas não dispõe de um plano claro para alcançar esse objetivo a questão por exemplo de se vamos ou não desenvolver um aparato de dissuasão nuclear todas as potências que tem assento no conselho de segurança são potências nucleares é alguma coisa que por exemplo entrava esse debate e de outra parte nós sabemos que também do ponto de vista ideológico o Brasil carece de uma definição mais clara de um projeto mais claro de nação esta me parece ser a questão crucial do ponto de vista das nossas debilidades vejam a Venezuela é um país com muito menos recursos do que o Brasil no entanto já de algum tempo o seu governo vem apontando numa certa direção o projeto nacional de desenvolvimento apoiado na ideologia que eles denominam bolivarianismo independentemente de apoios e críticas que se possa fazer ao que significa o bolivarianismo e o socialismo do século XXI bem a Venezuela possui um discurso ideológico que vai para além das suas fronteiras que é persuasivo para outras nações que também compartilharam da presença de Bolívar e do ideal do bolivarianismo qual é a ideologia do Brasil? essa me parece ser a grande questão para a nossa nação neste momento e eu venho já há bastante tempo propondo que nós abracemos um rótulo que significa na minha opinião muito para o Brasil e para a paz mundial nos próximos anos o que eu tenho chamado de ideologia meridionalista meridionalista nós somos um país do hemisfério sul nós somos o maior país do hemisfério sul em extensão nós somos a nação mais desenvolvida com maiores potenciais do hemisfério sul a única outra nação que pode emparelhar com o Brasil eventualmente superá-lo em alguns aspectos é a Índia e a Índia também é um país do hemisfério sul e aqui permitam-me então vou tentar achar lá onde está o mapa só um minutinho bom muito bem chegamos ao que seria tal da perspectiva meridionalista o que quer dizer isso a defesa a defesa do hemisfério sul essa é a ideia quer dizer nenhuma potência consegue se projetar se não tem uma ideologia generosa que possa ser aproveitada por outras nações recordo por exemplo que os franceses no período de Richelieu tinham na ideia do equilíbrio de poder da raison d'etat uma ideologia potencialmente universalista no sentido de que os estados para existirem para justificarem sua existência tem que ter alguma razão de ser e essa razão não pode ser egoísta apenas no sentido da sua própria defesa enquanto individualidade nacional seus objetivos devem ser compartilhados por outras nações ora onde nos colocamos no hemisfério sul no hemisfério sul aqui é o argumento que o cenário atual nos coloca esse problema porque justamente temos uma grande dificuldade de reconhecer a nossa projeção meridional como potência do sul estamos mais habituados a nos pensarmos como parte do ocidente vejam que embora obviamente somos herdeiros da cultura ocidental europeia o nosso país é bem diferente dos países ocidentais estrito senso a presença ameríndia e africana em nossa população não nos permitem equiparar o nosso país à América do Norte e Europa se eu estou correto o problema atual é que a crise mundial aponta para o pacífico como um futuro centro geoeconômico mundial o que mais uma vez o que mais uma vez na história colocará o Brasil numa condição periférica isto é bom ou é ruim ruim para os negócios bom para a defesa finalmente a ideia de que não temos um discurso pós-golberiano este é um mapa que mostra que a perspectiva meridionalista tem os seus antecedentes históricos e que radicam em Portugal a própria formação de Portugal orientou a construção do estado territorial português na direção sul foi a diretriz geopolítica fundamental dos senhores do Minho no sentido de lutarem contra os mouros indo diretamente na direção sul a de menor resistência como fica perceptível opa não sei se aconteceu algum problema lá só clicar nesse iniciar mais tarde não tem ninguém lá tem como vocês podem perceber os senhores do Minho foram em direção ao sul e conseguiram a independência de Portugal muito antes dos castelhanos que faziam uma varredura leste-oeste para expulsar os árabes da península ibérica ora essa diretriz meridionalista de Portugal foi responsável pela individualidade do estado português em seguida quando chegaram chegaram no extremo sul em Sagres não é trocaram o cavalo pelo barco e passaram a continuar na perspectiva do sul da busca do sul o sul é uma invenção portuguesa o sul é uma invenção portuguesa o Atlântico foi dividido como se divide a água ora os portugueses dividiram as águas do Atlântico porque lhes interessava o caminho do sul a aposta que os portugueses fizeram para chegar mais rápido nas Índias e tiveram sucesso tiveram sucesso pois bem o Brasil precisa nesse momento da sua história construir portanto uma ideologia que possa servir como uma bússola de orientação para sua política exterior no atual momento existem apenas duas grandes ideologias territoriais no planeta ou como eu chamo geo-ideologias a geo-ideologia ocidentalista é muito conhecida o Atlantismo defensor dos valores burgueses do individualismo está certo do comércio da paz pelo comércio representa exatamente as potências marítimas que desde Portugal depois passando pela Inglaterra e alcançando os Estados Unidos sempre procuraram ter exatamente no mar e no comércio interoceânico a sua fonte de poder essa ideologia atlantista ela é dominante e sem dúvida os Estados Unidos são os grandes difusores da ideologia atlantista a outra ideologia a outra geo-ideologia que existe é o eurasianismo o eurasianismo hoje se reestrutura sobretudo com foco na Rússia tentando recuperar um espaço que foi até muito pouco tempo atrás um espaço de influência russo em todo o leste europeu é base no sovietismo no bolchevismo sem o paneslavismo e sem o bolchevismo o que resta a Rússia o eurasianismo que é uma ideologia uma filosofia que tenta englobar todo esse enorme conjunto eurasiano em valores também comuns que diferem dos valores do atlantismo estas sociedades terrestres telúricas apoiadas na agricultura no campesinato são sociedades que desenvolvem um espírito guerreiro porque tem muitas fronteiras terrestres a defender não é verdade? e portanto o eurasianismo coletivista comunitarista não democrático é a grande oposição histórica ao atlantismo bem até agora pouco tempo atrás isto ficou refletido na guerra fria esta oposição que é mais antiga do que a guerra fria mas na guerra fria esta oposição geopolítica alcançou também uma dimensão ideológica como nós sabemos e consequentemente o mundo ficou muito polarizado por essa divisão desde que a união soviética desaparece como ator geopolítico e a rússia portanto tenta resgatar o antigo poder ou pelo menos preservar alguns excedentes de poder que ela já possuiu retoma portanto a sua perspectiva de potência líder a partir dessa ideia do eurasianismo que é a defesa justamente das sociedades tradicionais das religiões da coletividade contra o individualismo e o consumismo materialista do ocidente e nós e nós no sul nós no sul não temos outra alternativa me parece aí está a projeção meridionalista é a primeira vez que os senhores veem o mapa mundo com esta projeção porque normalmente estamos acostumados a ver a projeção de Mercator na verdade com aquelas distorções famosas ou com a Europa ou com os Estados Unidos no centro é a visão ocidentalista clássica ou então que foi a grande revolução do Mackinder uma visão asiocêntrica quando o Mackinder percebeu que a Europa na verdade era pequena e marginal em relação ao grande bloco eurasiano quando o Mackinder faz a projeção dele ele executa uma distorção porque ele pega o mapa mundo de Mercator e para poder verificar como está a divisão entre potência marítima e potência continental no hemisfério norte ele executa esta distorção e consegue portanto com uma projeção asimutal observar que o Ártico até então desprezado era uma fronteira entre o poder terrestre e o poder marítimo pois bem está projetado todo o século XX do ponto de vista estratégico por aí só que isto produz para nós do Sul uma distorção porque ao executar esse movimento as distâncias entre os continentes do Sul que já são grandes ficam ainda maiores e a visão de integração entre os continentes do Sul fica praticamente impossível ora o que eu pedi para um cartógrafo professor Alfredo Queiroz do departamento amigo meu que ele executasse era exatamente o contrário vamos fazer uma distorção aproximando os continentes do hemisfério Sul nos ver mais próximos uns dos outros qual será o resultado disso? é esse mapa que os senhores estão vendo agora o que ele revela? ele revela um hemisfério Sul muito integrado do ponto de vista ecológico é um hemisfério marítimo fundamentalmente o Pacífico Sul o Atlântico Sul o Índico o Oceano Antártico de modo que é uma área predominantemente marítima e com grande diversidade América Latina África Ásia Oceania e Antártida Ora o hemisfério Norte desse ponto de vista é mais pobre são só duas bacias oceânicas o Pacífico Norte e o Atlântico Norte e duas placas continentais a Norte Americana e a Eurasiática esta parte Norte do mundo ela é mais fria ela é mais densamente povoada e ela é também a região que registrou as grandes tensões mundiais exatamente por conta disso pela própria extensão territorial e pelo volume de pessoas então os choques ali foram muito maiores no Hemisfério Sul ao contrário os continentes estão dispersos o Hemisfério é marítimo e não continental e ainda por cima é um Hemisfério cálido o Norte é frio continental e denso tenso o Sul ele é cálido marítimo e disperso o inverso afora esta divisão ecológica e que tem um componente geopolítico a grande diferença entre o Sul e o Norte radica exatamente na questão do poder no Norte estão todas as potências mundiais Estados Unidos os países europeus a Rússia a China e o Japão países que tem assento no Conselho de Segurança da ONU e no G7 ao Sul do Rio Grande ao Sul de Gibraltar ao Sul do Himalaia nenhum desses países está representado nem no Conselho de Segurança da ONU e tampouco no G7 e tampouco no FMI vejam que este mapa ele é muito diferente do que os senhores estão habituados a ver em termos de distribuição mundial porque ele coloca a China no Norte e a Austrália no Sul isto é muito importante como visão de mundo a meu ver mais adaptada à realidade de agora porque a Austrália ainda que seja um país rico não é uma grande potência suas fragilidades econômicas demográficas e militares não colocam esse país entre o rol das grandes potências e eles nem aspiram a isso porém querem sim ter uma liderança regional não é verdade agora a China a China me perdoem a China já é outra coisa a China já é outra coisa segundo o PIB do mundo a potência nuclear a que mais investe atualmente em equipamento de desenvolvimento militar não é se aproxima a passos largos dos Estados Unidos do ponto de vista do PIB ainda que do ponto de vista do poder militar ainda esteja bem longe mas não está não está perdendo tempo está aplicando volumosos recursos na sua indústria bélica e no atual aparelhamento das suas forças armadas a China quer sim se aproximar sem dúvida militarmente da Rússia e dos Estados Unidos e colocou isso claramente no seu projeto de potência pois bem e o Brasil? o Brasil não superou a visão ocidentalista e defensiva de Golbery naquela época da Guerra Fria de outra parte no período de Golbery o nosso planejamento foi antes de mais nada rodoviarista e finalmente a nossa estratégia militar ela era antes de mais nada terrestre ora o cenário mudou bastante do período goberiano para cá e o meridionalismo exige portanto outras posturas correspondentes coerentemente com a visão meridionalista ou seja a defesa do sul contra a recolonização do sul pelo norte este é o grande problema contemporâneo como nós estamos vendo em todas essas guerras Iugoslávia Líbia Iraque Afeganistão Georgia Tietchania é o norte avançando sobre o sul sempre de modo que o sul está em perigo alguém precisa defendê-lo e a potência que tem melhores condições históricas ideológicas e geopolíticas para fazê-lo é o Brasil vou tentar ir para as minhas conclusões as tendências contemporâneas mostram que a crise no centro do sistema mundial é profunda e não deve ser superada tão cedo desse ponto de vista é possível descortinar com certa clareza uma decadência histórica embora sempre relativa das três grandes potências ocidentais do atlantismo França e Inglaterra velhas potências coloniais que já na altura da segunda guerra mundial eram potências decadentes não é verdade? e os Estados Unidos que a despeito dos seus enormes potenciais sem dúvida está enfrentando uma séria crise econômica e de valores isso é muito importante a ideologia do American Way of Life já não é sedutora como na década de 50 e detalhe não existe outra ideologia no mercado por isso a nossa confusão o nosso vazio porque não queremos repetir a experiência do comunismo que pareceu fracassado ou pelo menos em parte não conseguiu alcançar seus objetivos não é verdade? o neoliberalismo está fazendo água bom nacionalsocialismo nem pensar não é verdade? o que sobra? sobra nada nós temos que inventar alguma coisa nós temos que inventar alguma coisa e começo essa invenção a partir do reconhecimento da nossa condição da nossa posição no mundo como potência do sul a que pode do ponto de vista do soft power ser a principal potência do hemisfério sul sem dúvida nenhuma mas ali faltam os equipamentos faltam os equipamentos então é hora da gente começar a olhar com mais seriedade e tentar convencer a opinião pública brasileira de que sim investimento em forças armadas é investimento em desenvolvimento e também em educação da nossa sociedade este mapa é o mapa de Thomas Barnett geopolítico norte-americano que tem muita influência sobre o presidente Obama e que divide o mundo em três faixas a faixa do norte onde estão justamente as grandes potências que são os centros do capitalismo mundial os centros globais o Brasil a Índia está fora da zona picotada o Cone Sul todo a África do Sul a Índia a China a Rússia os BRICS a Austrália são considerados países funcionais ao sistema econômico global e o que está dentro da linha pontilhada é o que ele chama de o fosso dos não integrados expressão que ou seja o fosso dos países não integrados aqueles que não conseguiram se ajustar a globalização estão decadentes essa visão de mundo como os senhores puderam perceber é diferente da minha e sobretudo porque no meu caso eu junto o mundo tropical com o mundo austral no mundo meridional vejam as potencialidades tudo que está em azul é menor potencial biológico e o que está cada vez mais vermelho é a maior incidência de biodiversidade é visível a predominância do sul do ponto de vista da biodiversidade poderia me estender muito aqui o ferro é outra riqueza exclusiva do sul no choque de civilizações é outra abordagem me parece que Huntington comete alguns deslizes e isto nos coloca um problema interessante porque se de um lado as nossas elites se imaginam parte do ocidente Huntington pelo menos diz que não não é verdade bem vou encerrando com o que eu chamo de sentido de urgência para as questões de defesa em nosso país desde a guerra das malvinas nós não temos um aparato jurídico de segurança porque o tiar foi rompido como nós sabemos muito bem na guerra das malvinas o CDS parece ser um ensaio no sentido de substituir o tiar mas ele ainda não está plenamente configurado o conselho de defesa sul-americano pode vir a resolver esse desafio duplo da segurança e do desenvolvimento desde que nós saibamos nos focar em tecnologias intermediárias esse é o mapa das nossas ameaças que foi dito aqui pelo ministro e eu vou muito direto ao ponto as nossas ameaças do ponto de vista da defesa elas hoje elas vêm pelo mar só poderes aeronavais podem ameaçar a defesa da nação brasileira no continente a própria integração está fazendo com que não haja mais o risco de uma invasão terrestre desse ponto de vista espero a compreensão dos oficiais do exército e da aeronáutica mas o momento é da marinha mas não só marinha e ferrovias e ferrovias e que o exército pode ajudar também a fazer porque está na hora de justamente o Brasil acordar para a necessidade de implementar um sistema ferroviário de dimensões continentais em nosso país não é possível que nós continuemos com 90% das nossas mercadorias sendo transportadas de caminhão 90% das nossas mercadorias a única mercadoria que vai de trem é o minério de ferro e a soja e os brasileiros não andam de trem só de avião e aí está portanto as tecnologias intermediárias que eu acho que são cruciais para o Brasil eu vejo que o Brasil não consegue desenvolver por exemplo o projeto do trem bala porque ele é muito caro a gente aspira aí no caso ah não queremos o que tem de mais avançado mas e os meios ah não temos bom então não temos nada não é verdade se a gente fizer alguma coisa mais calibrada com as nossas condições como o êxito do Tucano mostrou nós vamos conseguir resolver os três problemas destravar o nó do desenvolvimento econômico ganhar maior capacidade de defesa de dissuasão e consequentemente colocar o Brasil numa projeção de poder maior este é o Ticuna que na minha opinião deveria ser ampliado bastante a frota dos Ticunas que já são uma incorporação de tecnologia mostrando a nossa capacidade de produzir tecnologia intermediária o trem que eu menciono aqui que está na foto é o Pendolino que é o Pendolino italiano de duzentos e poucos quilômetros por hora já é uma tecnologia um pouco mais antiga mas que eu acho que para São Paulo e Rio iria muito bem e finalmente o que está acontecendo que não vai e finalmente aqui aí para o pessoal da aeronáutica é a foto do F-20 o Tiger Shark um avião que os americanos quiseram fazer acabaram não fazendo porque ele era muito barato nós já temos know-how com o F-5M e aí o meu palpite se a gente fizesse o F-20 agora nós conseguiremos não apenas equipar o nosso espaço aéreo com um vetor de defesa eficiente como também conseguiremos uma plataforma de exportação encerro minha exposição justamente fazendo essa pergunta o que queremos em relação ao F-X apenas defesa do espaço aéreo ou também exportar muito obrigado e desculpe se me estendi muito obrigado a mesa agradece o professor André Bartim eu quero explicar ao professor que eu cumpro uma deselegante e desagradável missão que é de restringir o tempo dos palestrantes mas em função do respeito aos demais oradores a mesa gostaria de agradecer o professor André eu tenho dito que uma das funções precípuas dos inúmeros colóquios que tem sido promovidos pela nossa presidente deputada Perpetua Almeida por nosso colegiado é o de aproximar a sociedade do parlamento e por extensão do poder executivo na análise da nossa política externa e da nossa política de defesa nacional